O que é que eu te disse? Não consegui desculpar. Não te esqueces daquilo que é que eu te disse. E tu? Vais fazer o quê? Não estou a falar disso. Ah, não tenho. Pensei que eu, para eu tomar uma decisão, vou tomar uma vez logo a seguir. O quê? O quê? Para pensar que eu vou tomar uma decisão, vou tomar uma vez também logo a seguir. O que é que tu achas? Acho que sim. Sabe o que é lá fora? Está bem, mas obviamente que eu não vou estar com o teu lá fora. Não estou aqui com ele. Não percebi. Eu não vou estar com o teu lá fora. Tento estar aqui com ele. Não vou. Não vais estar comigo lá fora? Porque tu estás aqui com ele. Isto também é tipo a vida real. Estás a brincar comigo. Tu fazes aqui tudo o que tu fazes no dia a dia. Nunca, eu nunca disse não era. Ela também não me ajuda a situação. E não estava a estar a situação vivendo. Que eu acastei coisas. Não sei se vai entrar com a sua vida. Ou o brandão. O que... Quando tu me disseste... Quando tu me disseste, tipo, a não me encontrares. Tu me disseste, tipo, aquelas cenas de flores. Eu estava a esperar, tipo, ok. Estava a esperar de... Não, mas eu concedo. Isto não podes cobrar ninguém. São coisas boas 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 boas. Mas eu não estou a cobrar. Parece que sim. Não. Acredita que não estou. Pronto. Eu aceitei, tipo, pois antes, e depois... Enquanto eu ia no... Com o que eu mostro. Só. Porque eu me pinha isto. E fiquei, tipo... Doce. Como é que é que é de seri-lo? É de dois poucos. Não é que é possível o quê? O que é que fizeste lá, Fábio? Viste para o Madara. Não, está bem. Eu já te expliquei a situação. Eu já te expliquei, então. Agora estás-me a dizer, não vais ter nada comigo a falar porque... Estou com um alarme. Eu vou, como é que tu? Hã? Eu vou, como é que tu? Não sabes. Não sei se chega a tanto. Ah! Eu vou, como é que tu? Podes perceber? Estou a dizer que vou parar que tu? Está bem, mas também não te percebites. Porque o que é? Queres até lá. Não percebes saber. Mas eu quero, sabes? Para o meu bem-estar. Não tem nada a ver com isso. Você vai cansar-me? Foda-se. Está bem, mas também não fazes isso. Acho que sim. Acho que devias ouvir aquilo que eu disse. Mas também não, eu não é preciso. Tu... Não é verdade a dizer que não... Não sei que não vai lá fora, sabendo que eu não vou ter ninguém lá fora. O quê? Que eu não vou ter ninguém lá fora. Não vais? Vamos sair daqui com uma resposta de relação. Não sei. Nenhum dos dois disse isso que a Milão se levou lá fora. O quê? Não do jeito disso. Até me atacaram por causa disso. A mim e ela. Então estou a fazer o quê? Dê-nos. Só vês o que é que se passa lá fora. Há aquele dia que tu fizeste a tal surpresa com o coração? Sim. E a filha da puta vai ter namoro. Não. Não. Não! Não. Não. Não, não não. Não. Não sei o que eu vi. Tá bem, mas eu não. E... E esse é porto, mas e a Zéco não? Não, não. Não. Eu não sei nem a mãe que ia dizer que não. Um passo que eu dou nesse passo que pode passar para fora. Vou puxar a mão, não estava comprometido com ninguém, não falta respeitadinho.